Esqueteio para o Palmeiras, bateu o Jean, o toque! GOOOOOOOL! Alexandro, 44 do primeiro tempo. Subiu, cabeceou para baixo. E a bola entrou, tocando a liga travessão. E o Palmeiras comemora, o torcedor do Palmeiras vibra. Alexandro Palmeiras faz 1 a 0 no Rio Claro. Ainda o Gabriel, foi para cima, limpou o lance. GOOOOOOOL! Que golaço! Que pintura! Que espetáculo o gol do Gabriel Jesus! 9 minutos no segundo tempo. Ele interceptou uma bola praticamente lá no meio do campo, né? E aí encarou a defesa do Rio Claro. Vai conferindo aí, ó. Ele tinha o Léo Coelho pela frente, mas dois jogadores ali na dobra da marcação, né? Ele deu o corte para dentro. Teve tranquilidade para tirar do goleiro, para fazer um super gol aqui no Pacaembu e para levar o Palmeiras aos 2 a 0. Domingo Palmeiras aos 2 a 0. Domingo Palmeiras e Corinthians aqui no Pacaembu. 4 da tarde, clássico ao vivo para todo o Brasil! 0! GOOOOOOOL! 1! 3! 1! 3! Israel Marques faz o terceiro, três para o Palmeiras, zero, Rio Claro. Mais um belo gol, um gol de cabeça, também a qualidade que ele tem. E a qualidade do Palmeiras, três jogadores do Palmeiras na área. Para você fazer, geralmente, gols de cabeça, você tem que preencher a área. Porque aí você cria uma dificuldade na marcação.